Casa inteligente Philips Hue. No último episódio desta série vimos porque é que eu escolhi Philips Hue, quais é que eram as vantagens que me fez sair da Xiaomi para ir para a Philips. E uma delas era este sensor de movimento, que não é apenas um sensor de movimento, tem também um sensor de luminosidade, por isso conforme a intensidade da luz ele faz coisas diferentes, é também um sensor de temperatura e tem ainda aqui outras vantagens que é isso que eu te vou falar hoje, como é que ele se configura, tudo aquilo que ele é capaz de fazer, que ideias é que eu vou usar, que é para depois tu também poderes aplicar e tirar as outras ideias, mas só te digo, dizer que é apenas um sensor de movimento é dizer muito pouco. Então se queres tornar a tua casa mais inteligente e mais automática, vais querer ver este vídeo até ao fim. Mas antes, queria só deixar um agradecimento muito rápido à TCL, que me enviou aqui estes fantásticos auriculares Move Audio S600 e como já estás aqui a ver tem um pormenor muito importante que são as borrachinhas que vão ter muito impacto no cancelamento de ruído ativo, que sim eles têm, portanto vão cortar o ruído que está à volta e tem também o modo de transparência em que amplifica os sons que estão na frequência da voz, que é para o caso de estares no autocarro, conseguires ouvir as mensagens a dizer próxima estação. Ou quando alguém fala contigo, também ouves, mas o resto está a ser cortado. O embaralhamento é super simples, como tem o Google Fast Pair, basta abrir aqui a caixinha, aparece uma notificação automaticamente aqui no nosso smartphone Android, cá está, é o Fast Pair da Google e ele depois sim tem Google Assistant, clicamos em Connect e já está. Podemos dar ordens ao Google Assistant, receber notificações também por voz, sim senhor, aceitar, isso mesmo, sim, está pronto. Depois, em relação ao som, vamos ter aqui 8 horas de música de bateria com grande qualidade e sim, tem aquele pormenor de quando estou a ouvir e tiro o fone, ele faz pausa automaticamente e quando volta a pôr, ele continua sozinho. Dando um toque, ele faz pausa, dando outro toque, ele continua. Dois toques, ele passa para a música seguinte e três toques, vai uma música para trás. Que é exatamente o que está aqui definido, depois podemos atender e rejeitar chamadas e ativar o cancelamento de ruído ativo, é manter aqui o dedo pressionado. Do lado esquerdo, é o controle do Google. A qualidade das chamadas de voz também vai ser boa graças ao Echo Noise Cancellation e vai dar para desporto porque tem certificação IP54, o que é top. E na caixinha, vai dar para carregar mais vezes, basta colocares e eles começam a carregar e depois carregas aqui a caixinha via USB-C, que é top. E se quiseres saber mais, vais ter aqui o link na descrição. E agora vamos ao vídeo que eu vou ouvir música. Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia e a desfrutares mais do teu dia-a-dia. E por isso, convidava-te já a deixares aí um mega like para apoiar aqui o conteúdo e se és novo aqui no canal, então subscreve que isso ajuda imenso e ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo que isso é mesmo importante. Principalmente os vídeos desta série, todos os vossos comentários todos. Já respondi à pergunta mais perguntada, que foi do porquê que eu mudei para Philips Hue que supostamente é mais cara. Já vimos que isso é um mito. E então, maltinho, eu estou-me a aguentar há muitos dias aqui com isto dentro da caixa porque quero abrir contigo em direto e ver tudo o que isto faz. Aliás, isto, porque eu não comprei só um, comprei dois, porque isto dá-me mesmo muito jeito. Então, ele funciona a pilhas e elas já vêm na caixa e tu estás a pensar Tiago, mas então se funciona a pilhas vou ter que estar a trocar com alguma frequência, não? Não. Porquê? Porque ele comunica via Zigbee. O Zigbee gasta muito pouca energia. Então vai durar para muito tempo. Eu atrevo-me a dizer anos. Mas, como eu não experimentei, não quero mentir. Bem, uma coisa que eu te posso dizer é que o sensor é mesmo, mesmo pequenino. Olha aqui. Cabe na palma da mão. Nas imagens que eu vi aí nos vídeos de review, parecia-me sempre maior com aquilo que era. E quando eu o recebi, finalmente fiquei... E então, abrir aqui esta papelada. É algo que eu faço sempre só no fim e depois escapam pormenores. Aqui não escapou rien. Gosto de ser numa agonia de vez em quando e mandar as coisas para o chão. A desvantagem é que a seguir tem que as apanhar. Ok, aqui está a simplicidade com que se emparelha. Já vamos ver isso. Repara que pode desmontar de três formas diferentes. Ou no teto, ou na parede, ou então só assim pousado. Repara, como se não fosse nada. Zigost. E a pecinha que eles enviam tem inclinação, o que é muito top. E tem imã. O que significa que isto vai dar para pôr em coisas com imã. Certo? Era isso que eu tinha visto. Tenho aqui nada com imã. Fica a ideia. Depois aqui atrás, nada. E então, estava-te a falar do Zigbee, que gasta muito menos do que o Wi-Fi. Olha, vou tirar aqui esta pecinha. Ui, espera lá. Se calhar tenho que abrir isto. Ixi, olha para isto. É bem minusculazinho. Muito nice. Então deixei-me buscar uma chave de situação. E pronto, está aqui a chave de situação. E vamos então aqui abrir isto e ver se eu acabo o tema do Zigbee, que gasta menos bateria. É um protocolo diferente do Wi-Fi. O que significa que vais ter que ligar à Bridge. Aquela ponte que eu te mostrei no primeiro episódio, que tem imensas vantagens. A sério, se não viste este primeiro episódio, tens mesmo que ver, porque falo do potencial desta família Philips Hue. Então, tirando isto aqui, é porque as pilhas já cá estão. Ah, não é nada das grandes. Olha, estava-te a mentir. É das pilhas caninitas. Mas pronto, pelo menos já aqui estão. E agora eu vou tirar isto, que é para isto começar a funcionar. Certo? Olha, olha. Não, estava só a sonhar. Achar que tinha dado luz. Ok, então. Já vem com pilhas. Ah, está ali a dar luz, sim, senhor. Abrir aqui a application. Por isso, abrir aqui Philips Hue. Connecting. Ui, anda aqui para o lado, porque és bonito. Ora, já está aqui a prender o ímã. Olha para isto. E então, aqui vamos a definições, vamos a acessórios, vamos clicar em adicionar acessório, U-Motion Sensor, sim, senhor. O do interior, porque há um do exterior. Virá também, se quiseres, diz-me nos comentários. E agora, que logo é que vês no top? Philips ou Philips Hue? E eu vejo Philips. Portanto, há de haver mais do que um sensor. Ou este é o antigo, ou este é o novo. Tira a plastic strip from the battery compartment. Ensure the orange end is blinking. Está, está blinking aqui. Estás a ver? Está a piscar. Está à procura. Procure-vo. Isto também sai. Por isso, o Zigbee vai comunicar então com a tal ponte. Vai gastar menos bateria. E é mais rápido. Por isso, depois aquele comandozinho também funciona por Zigbee. Ok. Está conectado. Continuar. Muito fácil. Aí, onde é que eu quero isto? Não pensei nisso. Pode ser aqui no escritório. É que eu quero dois. Um para ter ali de lado, para quando nos levantamos à noite para meter a xuxinha na boca da bebê, ele acender a luz de uma forma tranquila. Então, o teu sensor vai ter as seguintes definições pré-definidas. Podes mudá-las depois nas definições do acessório. E então, durante o dia, ele vai acender as luzes com muita intensidade. À noite, vai acendê-las assim, mais branco. Vamos customizar. E agora, one room. Ah, ok. Podes selecionar. Uau! Podes selecionar uma, ou duas, ou três divisões. Ou, se quiseres, podes então selecionar todas as luzes. Repara. Que giro. Então, pronto. Neste quarto, entre as 8 e as 23. Ok. Isto é o durante o dia. Pois, de facto, aqui ela já não precisa de luz. O que é que queres que faça as luzes? Eu não quero que faça nada. Ok. Durante o dia não fazes nada. Depois de 10 minutos, selecionar o que acontece se não houver movimento durante 10 minutos. Apagar as luzes, não fazer nada, ou voltar ao estado anterior. Eu vou dizer não fazer nada, porque eu não quero que ele apague as luzes, enquanto eu estou aqui. Portanto, durante o dia ele não vai fazer nada. À noite, entre as 11 e as 8, o que ele vai fazer... Ok, calma lá, como é que eu vou fazer isto? Pronto, é que não é no office, de facto. É a luz da sala que eu quero. Portanto, não mexas aqui. Ah, até pode ser no office também. Queres ver? Vou ser assim mesmo. E então vai ligar o smooth, que é só as luzes da cama de lado. Muito smooth. E na sala, vai ligar o modo... Ok, eu disse cinema, mas eu devia criar um modo bebê, que vai ser ali a luz da ponta a acender com força, que é para se ver o bebê à noite. Ok, depois de quanto tempo é que as luzes devem voltar ao cenário anterior? Talvez 5 minutos, se calhar 3. 3 minutos para pôr uma xuxa, se calhar. E portanto, ao fim de 3 minutos, estas luzes vão se desligar. Vamos lá ver. Vamos testar isto esta noite? Agora, sensibilidade à luz. Por isso, este é um excelente teste, em que ele diz baseado nesta luz, o sensor vai ser ativado. Enquanto que se eu baixar, o sensor não vai ser ativado. Porquê? Porque ele acha que está muita luz e, portanto, ele não vai fazer nada. Muito inteligente. Vamos pôr aqui menos, porque à noite não vai haver luz nenhuma no quarto. Save. Guardar. Sensibilidade de movimento. Se as luzes se ligarem demasiado facilmente, então baixa a sensibilidade. Se as luzes não se ligarem muito facilmente, então aumenta. Eu vou pôr no médio. E aqui, vou testar. Pronto. Não há outra forma. É a meia da noite. Vamos ver se aquilo funciona ou não. Aqui vamos fazer, então, guardar. E como estás a ver, está aqui o sensor com isto ativado. Ou seja, se eu clicar aqui, ele vai desativar. Portanto, faças o que fizeres, ele não vai ligar. O que dá jeito. Se, em alguma circunstância, não queres que ele seja a funcionar, vens aqui e desativas. Depois, com um clique, voltas a ativar. E pronto. Foi muito simples a configuração e o emparelhamento. Eu agora vou pôr aqui outro, em que vai dizer, na entrada, se sentes movimento, depois daquela hora, e se tiver muita luz, então, acendes a luz da entrada durante X minutos. E aqui, meus amigos, a imaginação é o limite. Vamos só, então, colocar aqui a tampinha. Bem, este vídeo foi simples. Estou muito, muito feliz. Primeira vez que o vídeo não demora meia hora. Ah, já agora. Agora, se quiseres um vídeo só sobre a aplicação da Philips Hue, diz-me nos comentários. Porque eu acho que é super interessante esse tema. Porque até agora falámos do aparelhinho em concreto, mas depois, dentro da aplicação, é todo o mundo. E, aliás, há outras aplicações também, que já muita malta me sugere aí nos comentários, em que é outro mundo maior. Porque é isso, Philips Hue é mesmo super rico em funcionalidades. Aqui temos, então, esta pecinha para pôr. Portanto, há-te-se pôr assim na parede, não é? E depois ele... Ah, olha! Repara, tu não tens que encaixar aqui no meio. Podes fazê-lo e ele fica perfeitinho. Mas, se tu quiseres, podes pôr assim. E ele está inclinado na parede. Estás a ver? E o ímã é muito forte, portanto, não vai cair. Uau! Isto é top! Ou será assim? Olha, não sei. Depois tenho que ver isso. Como é que se põe na parede? E, olha para isto. Parafusos tamanhos diferentes, conforme a profundidade da parede, ou do que for. Se é pela dura, se é parede mesmo a sério, não sei. Gosto. Muito, muito bom por menor. Portanto, dá para pôr-se com a inclinação que tu quiseres. E dá para mudar facilmente. Portanto, essa é a grande vantagem. É que não é... Epá, não pus aquilo com a inclinação certa. A grande achatice. Não, não achatice nenhuma. Tiras, pões de outra forma. E depois podes comentar isto em outros sítios. Gosto. Eu acho que no frigorífico dá. Deixa-me só ir ver. Pode ser. Que eu estou mesmo, mesmo... Acho que não vai dar. Porque acho que o ímã é este. Pois não, não. Não vai dar no frigorífico. Pronto, mas também já vem esta pecinha. Portanto, é tranquilo. E se calhar que um pata fixinho para pôr no frigorífico? Não sei. Para não estar a fazer um furo no frigorífico, senão coitado. Mas pronto. Maltinha, este foi o vídeo de hoje. Diz-me nos comentários que ideias é que tens para sensores. Eu neste momento só tenho dois. Mas gostava de pôr a casa mais automática. Por isso, conto com as tuas ideias para tornar isto mais giro, com mais sensores. Então passa por lá. Já sabes que te recomendo que vejas a playlist por ordem. Em que eu vou explicando mais e mais e mais funcionalidades. Aponte. É mesmo super importante. E já sabes que vais ter os links na descrição para estes produtos todos que eu comprei. E pronto. Por hoje é tudo. Vejo-te neste vídeo aqui em baixo esta playlist da Philips Hue ou outra playlist de casa inteligente barata Xiaomi. Podes escolher aquilo que melhor se apicua àquilo que tu procuras. Então vejo-te por lá e até já.